Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevenciorista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa e estamos aqui para mais um vídeo nosso tradicional de toda quinta-feira. A gente leva também esse conteúdo em áudio para o podcast lá no grupo Prevenire e a intenção é trazer um pouco de conhecimento, informação, troca de experiência na área de segurança e saúde do trabalho. E hoje eu quero conversar com você sobre uma dúvida que eu vivi durante a minha trajetória profissional. Na verdade eu estava até na dúvida onde eu colocava esse vídeo, se na nossa série de terça-feira a pergunta que eu te respondo ou se aqui. Mas como ninguém me perguntou isso, eu resolvi trazer aqui no nosso bate-papo de quinta-feira, que é, Victor, eu sou técnico de segurança já há dois anos, três anos, eu acabei de formar técnico de segurança. Será que é interessante eu fazer engenharia? Eu tenho obrigação de fazer engenharia? Eu tenho obrigação de ser engenheiro de segurança do trabalho? Isso foi uma dúvida que eu tive durante a minha carreira e eu queria compartilhar com vocês aqui como é que foi isso, como é que foi essa tomada de decisão, como é que a vida me levou a fazer engenharia. Eu até gravei um vídeo falando de como é que foi a minha experiência fazendo engenharia, não sendo um bom aluno em matemática e física. Eu demorei a entender que eu poderia e que engenharia seria o caminho para mim. Mas eu vou compartilhar isso com vocês aqui, beleza? Vamos a vinheta! Maravilha, galera! Então, a gente sempre começa aqui pedindo essa ajuda para você. Clica aqui no nosso sininho aqui para receber as nossas notificações, para a gente ficar em contato mais próximo, você receber sempre que a gente lançar alguma coisa nova. compartilha com os amiguinhos aí que você quer. Se você entende que o nosso conteúdo é bom para o seu desenvolvimento profissional, se a gente contribui de alguma forma na sua carreira, compartilha com os amigos que você quer bem. Porque se você ajuda você, por que você não pode ajudar os outros? Então, ajuda a gente aí nessa corrente do bem, em compartilhar a palavra da prevenção. E se você está vendo essa camisa aqui, eu apoio o Abril Verde. Gostou? Você pode ter uma também. Se estiver curioso para saber, fala comigo aqui, que eu boto você em contato com o pessoal da EQSMS. Beleza? Maravilha? Vamos lá? Então, afinal, sou tech segurança, gosto da minha profissão, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Eu entendo que eu não quero sair da profissão. Eu tenho que ser engenheiro de segurança? Eu tenho que fazer engenharia? Não. Assim, tudo vai depender do que você quer como profissional e como você quer que o mercado te receba. Então, para quem caiu de paraquedas aqui, não acompanha o meu trabalho, de repente não conhece a minha trajetória profissional, eu estou na área desde 2003. Então, esse vídeo gravado hoje, em 2011, são 18 anos na área de segurança e saúde do trabalho. Eu comecei como técnico de segurança, fiz, comecei a trabalhar. E, por não ser bom aluno em matemática e física, eu achei que engenharia não era para mim. Então, como eu sempre gostei de humanas, eu lê bastante sobre a questão de comportamento, eu achei que a minha área deveria ser psicologia e fazer psicologia no trabalho. Eu nunca pensei em sair da área de segurança. Eu gostaria de continuar trabalhando na área de segurança, mas entendia que engenharia não era para mim. Beleza, fui fazer psicologia, gostei, mas vi que não era o que eu queria. Depois me meti a fazer jornalismo, queria escrever para revista, técnica, alguma coisa parecida. E até que, enfim, eu cheguei à conclusão que eu teria que fazer engenharia para seguir a trajetória, seguir o caminho que eu gostaria de seguir. Mas que caminho é esse? Ah, Vitor, mas eu não quero fazer engenharia, eu não quero fazer administração, eu quero ser técnico de segurança do trabalho, a minha vida, até eu me aposentar. É o que eu quero. Eu gosto de ser técnico de segurança. Tudo bem também, não há problema. Muitos profissionais traçaram isso como objetivo e foram. Ou não tinham, de repente, condições de pagar uma faculdade, tinham família para sustentar e acabaram seguindo a trajetória como técnico de segurança. Isso não há problema, não tem problema nenhum. Você não tem uma obrigação. Mas você tem que ter consciência e clareza que a formação técnica, por melhor que seja, por melhor profissional que você seja, vai ter uma limitação financeira. Não tem jeito. Você até tem técnicos de segurança ganhando, sei lá, salários de 7, 8 mil, mas isso são exceções. São profissionais que requerem uma capacitação de inglês, uma capacitação específica em alguma área. Não é impossível, mas acaba sendo mais difícil. Você ter uma remuneração alta com um nível médio. Até hoje em dia, com um nível superior, uma especialização em inglês, o cara, às vezes, não consegue um salário que ele entenda que é compatível com a sua formação, com a sua experiência, com as habilitações. Então, o nível técnico acaba restringindo um pouco a perspectiva de mercado com um salário maior. Repito, para ninguém aqui me tacar pedra à toa. Não estou falando que isso é um problema. Você tem que ter, claro, se eu, foi a análise que eu fiz, não, eu quero ter um salário em torno de 15 a 20 mil por mês. Esse é o salário que eu quero. Então, para eu ter um salário de 15 a 20 mil por mês, qual é a formação que eu tenho que ter? Qual é a experiência que eu tenho que ter? Quais são os cursos que eu tenho que fazer, estudar e me aperfeiçoar? Para, a média, a longo prazo, eu chegar a 15 e a 20 mil por mês de salário. Ah, Vitor, mas isso é difícil, isso é impossível. Impossível não é, mas difícil, com certeza. Então, quando eu estava trabalhando como técnico de segurança, eu pensei, não, eu preciso fazer uma graduação, porque eu entendo que tendo uma graduação e me especializando em uma determinada área, eu tenho uma possibilidade maior de melhor ganho. Não ficou muito bom, vamos lá de novo. Se eu fizer uma graduação e me especializar, seguir por um determinado nicho, eu aumento a minha possibilidade de ter salários melhores. Beleza? Outra possibilidade era, de repente, concurso público, mas eu, particularmente, nunca fui muito fã de ser, eu, Vitor Costa, ser funcionário público. Nada contra. Minha mãe é, minha tia é, minha esposa é, muitos dos meus amigos são, mas eu não me via sendo funcionário público. Tanto é que, destes anos, eu acho que eu fiz um único concurso. E, sinceramente, não estudei, não me dediquei, moral da história, não passei. E eu via que a trajetória para eu ter melhores salários compatível com o que eu gostaria de ganhar era me estudando, fazendo uma graduação, fazendo uma especialização, me torcendo especialista em um determinado segmento. Beleza? Então, como eu já falei, passei por psicologia, passei por jornalismo, até que eu falei, não, vou fazer engenharia. E fiz engenharia, tive dificuldade, tive, mas fiz. E, assim, eu vim construindo a minha carreira, desenhando aquilo que eu gostaria de fazer, pensando dentro de uma remuneração possível. Porque, por exemplo, teoricamente, se você entrar como engenheiro numa empresa seguindo o piso da categoria, ali de 8 salários e meio, se eu não me engano, hoje, você estaria entrando como engenheiro se a empresa respeitar o piso do crédito, pelo menos aí 9 mil. E você, como técnico de segurança, para ganhar 9 mil, certo? Você vai ter que ralar muito, ter muito tempo de mercado, muito tempo de experiência, conhecer as pessoas certas, ter o network certo, para poder conseguir. É mais difícil, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter clareza. Não, qual o padrão de vida que eu quero ter a longo prazo? O quanto eu quero ter de renda a médio e longo prazo? E, em cima disso, você vai analisar que tipo de formação, que tipo de competência, de que área de mercado você vai precisar atuar para ter aquele salário. Eu tenho plena consciência que, para tirar em torno de 15 a 20 mil, eu, provavelmente, tenho que estar em um segmento X específico, com cargo de coordenação ou gerência da área, e não só de segurança, mas talvez de qualidade, meio ambiente e segurança, né? Então, para eu ter esse salário como funcionário, eu teria que ter determinadas formações, competências e habilidades, né? Ou, em paralelo, ou exclusivamente, empreendendo na área de segurança, né? Ah, Vitor, pô, eu quero ganhar 15, 20 mil, mas eu não quero fazer faculdade. Então, a única forma que você tem de ganhar esse tipo de remuneração sem um nível superior, sem uma especialização, sem investir em educação, é empreendendo. E, mesmo assim, o próprio mercado vai te tirando de dentro e reduzindo as tuas margens à medida que você não se qualifica, à medida que você não forma. Então, se você está achando que vai abrir uma empresa para poder estudar menos, também não resolve o seu problema, né? Você, a única diferença é que muitos clientes, às vezes, compram o seu produto e o seu serviço na área de segurança, mesmo sem procurar saber o seu currículo. Às vezes, quer saber se você é engenheiro, se não é. E, entretanto, muitas empresas, às vezes, só com... Ah, não, eu quero... Existe um certo preconceito, infelizmente, né? Eu passei por isso. Eu fui técnico, fiz engenharia, e eu percebi a diferença de tratamento enquanto eu era técnico e quando eu me tornei engenheiro. E, sendo bem sincero, não foi a pós-graduação que eu fiz que mudou significativamente o meu nível de conhecimento técnico em segurança do trabalho, né? Quando eu entrei no curso de pós-engenharia de segurança, claro que eu aprendi alguma coisa, claro que você sempre tem alguma coisa a aprender, mas o meu nível de conhecimento técnico e a minha experiência na área não mudaram muito. Eu continuava, entretanto, sendo o mesmo profissional que eu entrei para fazer a pós-graduação e foi quando eu saía. A única diferença, a maior diferença era o canudo na mão. Mas, eu era tratado diferente. Não tem jeito. Falar que isso não acontece é mentira. Existe uma diferenciação por melhor que seja o técnico de segurança e por mais inexperiente e até sem conhecimento sólido seja o engenheiro, muitas das vezes o engenheiro recebe mais do que o técnico mais qualificado. Beleza? Isso acontece. Não tem como fugir. E eu não estou falando que deve ser diferente também não. Porque, independente de como o engenheiro é mais... da qualificação prática do engenheiro, ele passou quatro anos numa faculdade estudando cálculo, física, matemática, entre outras coisas. depois passou mais um ano e meio na pós-graduação. E isso, independente da capacidade técnica quando ele sai da pós-graduação, isso também tem que ser levado em consideração. A minha intenção aqui não é fazer um comparativo. Ah, não. O certo é o técnico de segurança ganhar mais que o engenheiro que não tem tanto conhecimento. Não estou entrando aqui neste mérito. Estou falando da realidade. Estou falando do que acontece. Está claro? Sim ou não? Maravilha, galera. Então, o que tem que ficar resumo da ópera, tá? Vitor, afinal, sou técnico de segurança, tenho ou não tenho que fazer engenharia? Você que decide, meu filho. Estude o mercado, avalie o que você gosta, entenda quais são as suas aspirações a médio e longo prazo, faça um planejamento de carreira, identificando o que você quer, quanto você quer ganhar, aonde você quer estar, o que você quer fazer. E, em função disso, você decida se você vai fazer engenharia, se você vai fazer administração, se você vai fazer enfermagem, se você não vai fazer faculdade nenhuma, se você vai abrir um negócio. A decisão é sua, só que ela precisa ser planejada. Não viva a vida estilo Zeca Pagodinho. Deixe a vida me levar. Não. Pense, repense, desenhe essa trajetória. Por mais utópica que, neste momento, pareça ser, ah, Vitor, mas, porra, hoje eu ganho mil reais. Quem me dera eu ganhar vinte, quinze mil reais. Se você não pensar que pode, você realmente já perdeu a guerra. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro de quem é agora, que é atribuída, eu acho que é de Henry Ford, que fala, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, das duas formas, você está certo. Tá? Então, pense sempre que você pode e faça com que o universo e você conspire para que isso dê certo. Beleza? Galera, valeu, abraço, fui! Tchau,